Quero primeiro parabenizar você pelas conquistas que a gente estava conversando aqui antes que a sua equipe produziu. O Zé, para quem não conhece, ele é diretor, coordenador da equipe Açaí Mil e Ross, ali de Sumaré. Zé, você estava me explicando que sempre foi do meio do esporte, você sempre esteve envolvido com o esporte. Quando chega a Sumaré, já recém-casado, conversas com amigos ali, depois de passar por várias áreas do esporte, decidiu caminhar para o ciclismo, é isso mesmo, né? Exatamente isso, Rafael. O bichinho do esporte pica você e você não consegue mais sair dele. E desde então, a gente vem caminhando nessa jornada que eu falo que é uma jornada maravilhosa, é uma coisa prazerosa estar entre amigos, fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, é muito bom estar dentro do esporte. E eu vi que é uma coisa muito prazerosa estar no mundo do MTB. Não só no MTB aí, mas a gente fala do esporte geral, que eu já fui apoiador de karate, judô, taekwondo, triatlon, corrida de rua. E depois de um tempo, nós resolvemos focar somente o MTB, porque você tem que ter foco em algo que você deseja. E hoje nós estamos aí com 58 atletas no MTB, fazendo história. Foram mais de 600 troféus conquistados, com mais de 240 atletas em primeiro lugar no pódio. Zé, sobre essa... vocês já começaram o ano sendo campeões, né? Em diversas categorias. Essa... a Copa Temper Max aconteceu até próximo aqui. É, Rafael. A Copa Temper Max, ela deu início à temporada de MTB desse ano. Uma excelente estrutura, num excelente lugar, né? Que foi na cidade de piedade. E nós fomos nessa etapa com apenas 34 dos nossos atletas. E tivemos boa conquista, onde nós, com 34 atletas, nós conquistamos aí 30 troféus, né? E tivemos aí um grande destaque, que nós tivemos dois atletas na categoria geral do pódio pró. E na categoria esporte, nós praticamente pegamos o pódio inteiro com os cinco melhores atletas da categoria esporte, foram atletas da equipe Açaí, Milho e Roça e Sumaré. Zé, muito legal essa participação, principalmente pelas conquistas. Porque o esporte, geralmente no Brasil, ele é todo voltado para o futebol, né? As atenções são voltadas para o futebol. Mas o trabalho que vocês realizam comprova que há espaço para todo mundo. Vocês foram lá e conquistaram diversos prêmios em várias categorias. Mas eu acredito que o esporte, o principal, é quando ele age com inclusão. E eu achei muito interessante sobre essa conquista com o PCD, né? Com pessoas com deficiência. E o quanto o esporte pode ser inclusivo para essas pessoas? Então, Rafael, é assim. A gente olha muito essa categoria PCD, porque são atletas que você vê que eles passam por etapas aí muito difíceis para chegar onde eles querem chegar. E agora, com o atleta nosso da PCD aí, o atleta Gilmar Vieira, que está integrando a equipe há menos tempo, né? Acredito que ele está na equipe aí há dois anos. Eu tenho outro atleta também da categoria PCD, que hoje ele está afastado, que ele está em tratamento. Mas sempre foi um atleta aí que nos representou muito. Marcelo Brito, da cidade de Americana, um excelente atleta, uma excelente pessoa. No ano passado, uma das atletas jovens, das atletas mais jovens do grupo, conquistou um título importante. Quero que você fale sobre esse título e também como foi a temporada do ano passado, né? E a projeção para 2023. Então, Rafael, esse título para a gente realmente foi um título muito importante. campeã do ranking paulista de MTB e de Speed. Ficou com a atleta Lívia Eduarda. Ela vem da cidade de Mojiguassu, representar a cidade de Sumaré no ano de 2022. E para ela conquistar esses títulos, ela buscou bastante ajuda. Porque não é fácil. São provas caras, como eu te falei. Eles foram representar a equipe Sainu e Rossu na cidade de Palmas e Tocantins. Então, foi uma trajetória árdua. Com muito treino, muita dedicação, muito esforço. E para você ver, para o jovem, principalmente, isso não é fácil. Porque ele está estudando, né? Então, tem a escola, para você colocar junto com os treinos. Tem o momento de lazer, que se transformou em momento de treino. Então, foi muita dedicação, foi muito esforço. Então, para a gente, isso foi muito significativo. A gente vem aí com um time bastante ousado. Novas contratações, contratações elite aí na categoria feminina. A gente pensa, sim, em fazer história. Levando aí atletas para correr pan-americano, brasileiro, Copa Internacional e paulista de XCO. Para conquistar tudo isso, o apoio que vocês têm dos seus patrocinadores, da prefeitura, é fundamental, né? O quão importante é contar com essas pessoas que acreditam, não só no esporte, mas acreditam nas pessoas que fazem parte dele. Rafael, a importância disso é muito significativa. É muito grande. Porque é uma coisa que eu sempre falo para todos, né? Você sozinho, você não vai a lugar nenhum. Então, você tem que ter essa força ao seu redor. Esses chamados stakeholders aí que nos ajudam, né? Já começando aí com a prefeitura de Sumaré, com os outros patrocinadores que vem, que alguns nos trazem aí alguma coisa em apoio e muitos aí nos ajudam com a cota em valor. que é a verba que a gente tem para pagar as inscrições, para estar ajudando os atletas em alguma coisa. A gente pode organizar assim? No próximo título, quero vocês aqui no estúdio, então. Fica combinado? Com certeza, Rafael. Será um prazer imenso estar aí e vai ser o mais prazeroso ainda fazer aquele treino maravilhoso de bike junto com você. Estaremos presentes. Prometo, não vou fugir não, que eu gosto. Eu gosto de participar. Repórter Bom é o que participa. Então, eu gosto de participar e eu vou fazer com vocês, sim. Zé, muito obrigado. E a gente se fala, então, obviamente, já nos próximos meses aí, porque eu tenho certeza que mais títulos virão para vocês, tá certo? Maravilha, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando aí e pode contar com a gente sempre que precisar.